Ocupação russa nas cidades ucranianas deixa marcas que ficarão para sempre. Os residentes da aldeia recuperada de Visokopilia, na região de Herson, no sul do país, prestam homenagem àqueles que morreram e tentam recolher aquilo que ainda pode ser recuperado. Vladimir recorda aos vizinhos que perderam a vida. Esta é a sepultura de Lukashev, que foi alvejado na fábrica de cojolos. Aqui está a dos Lánevichs, Fletana e o marido. Desculpe, não consigo. A pouco e pouco, os habitantes regressam para tentar reparar as casas destruídas. Esta aldeia foi uma das primeiras a ser libertada, na mais recente contra-ofensiva ucraniana no leste do país. A minha filha, de quatro anos, sabe que aqui está um veículo de combate, e ali um tanque e aqui um mordeiro. A poucos quilómetros de Izium, também na região de Herson, a descoberta de duas valas comuns com centenas de corpos chocou os habitantes. Os residentes locais falam num sentimento de medo constante durante a ocupação de Moscovo.